Olá, galera! Aqui é a Carol do Leitura Virtual. Este é o primeiro vídeo de 2019. Eee! Como que foi essa virada de ano? Foi boa? Foi legal? Foi divertida? Gente, eu vou trazer pra vocês hoje os livros que eu estou mais esperando o lançamento em 2019. Vem comigo, vem! Gente, este é um vídeo super especial, super tradição já no canal, né? Um dos primeiros vídeos do ano sempre é os livros que eu estou mais esperando. Então, eu vou trazer pra vocês cinco livros que eu quero muito ler em 2019 e que eu estou esperando as editoras resolverem publicar, certo? O primeiro livro é a continuação de Trevo de Quatro Folhas. Na verdade, é o terceiro livro da trilogia. Então, tem o Triângulo de Quatro Lados que está emprestado, o Trevo de Quatro Folhas e um terceiro livro que nós não sabemos o nome ainda. Gente, é a terceira vez que esse livro entra nos mais aguardados do ano. Eu já estou quase começando uma campanha na internet, entendeu? Porque eu estou esperando a continuação desse livro há três anos. Então, gente, vamos delisar isso daí, né? De Plácido, Fernanda, Adelina, pelo amor de Deus, eu preciso saber o que vai acontecer com a Sara e com o Brent. Então, por favor, 2019 é o ano. Eu não quero voltar aqui ano que vem pedindo ele de novo. Pelo amor de Deus, eu quero escrever uma resenha, escrever e falar aqui no canal uma resenha linda desse livro. Combinado? Este livro aqui, pra você que não sabe, foi o primeiro livro que eu li em inglês. Então, eu já li esse livro. Mas eu estou sim aguardando a publicação dele, que deveria ter sido em 2018, né? Porque estava sendo um por ano. Mas a Roco não publicou ainda. Mas eu quero sim, porque eu quero fazer a coleção dos meus livros em português, principalmente porque eu não gosto muito da qualidade dos livros em inglês. Eles ficam fazendo orelhas e tal. Eu acho que o nome do livro vai ser A Guerra dos Tijolos Amarelos, que é a tradução original. Então, Roco, foca aqui nesse post. Eu preciso dessa continuação. E de preferência, já vim os dois, né? Porque vocês falharam ano passado. Então, esse ano tem que ser dois livros. Esse aqui e o último. Certo? Combinadinho? Combinadinho. O outro, que eu estou esperando também já faz algum tempo, é a continuação de Supernova. O livro 3, ele vai ter o nome de O Satélite de Ferro. E ele já estava programado, se eu não me engano, para 2017. Porém, o autor se mudou para a Holanda. E nós estamos aqui aguardando ansiosamente o final. Não é o final, na verdade, porque acho que são cinco livros ou quatro livros e a gente ainda está esperando o terceiro. Então, a gente tem O Encantador de Flechas, A Estrela dos Mortos e eu quero colocar O Satélite de Ferro aqui do ladinho. Então, Renan Carvalho e Editora Novo Conceito, vocês têm essa missão para 2019, combinado? Eu também quero para 2019 a continuação de Soberos da Escuridão da Ana Beatriz Brandão. Você viu que só está dando nacionais aqui, né? Então, ela lançou esse livro aqui, acho que foi em abril, maio, junho? Foi no meio do ano de 2018 e, pelo que eu estou sabendo, já fechou com a Veros para o lançamento do segundo em 2019. não sei que mês, mas, gente, a gente precisa da continuação desse livro porque ele terminou num ponto que não dá para viver sem continuação. Então, por favor, precisamos, nada de ficar enrolando, nada de ficar fazendo hora. 2019, de preferência, no primeiro semestre, a gente já quer esse livro, certo? Combinado? Falei tantas vezes combinado, já que eu estou combinado com todas as editoras, né? Vocês perceberam? Mas, gente, preciso. E, por último, mas não menos importante, eu quero um livro da Sarah Dio. Na verdade, eu não sei se tem algum programado por qualquer editora para ser lançado aqui no Brasil, mas eu acompanho ela pelo Instagram e eu sei que ela tem diversos livros que ainda não chegaram aqui. Então, meu apelo é para que qualquer editora, de preferência a Novo Conceito, que é minha parceira, amiga, lançar um livro inédito da Sarah Dio aqui no Brasil. Eu já li Neve na Primavera, A Última Camélia, O Bangalô e Violetas de Março. Gente, tem que ter mais livros dessa mulher porque ela é muito boa. Ela é a única autora que eu consigo gostar que mescla passado, tipo, passado 50 anos antes, sabe? Aqueles capítulos alternados que mescla passado com presente de forma magnífica. Então, assim, se você nunca leu no Sarah Dio, eu vou deixar aqui nos cards uma resenha e você vai amar e vai querer ler e aí você vai ficar comigo nessa campanha para lançar mais livros dela no Brasil. Certo? Gente, esses foram os 5 livros que eu estou esperando para 2019. Eu tenho certeza que você também tem uma lista, talvez interminável, de livros que você está esperando. Deixa aqui nos comentários para mim. Me conta o que você está esperando de 2019, o que você quer de 2019, que eu estou aqui para te ouvir sobre isso. Combinado? Ah lá, estou combinando com vocês também. Nossa, gente, não se esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem. Combinado? Um beijo, tchau, tchau.